Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Desemprego de agosto tem a menor taxa para o mês em 12 anos. A partir de novembro, passa de 6 para 7% a taxa de biodiesel misturado ao óleo diesel vendido nos postos de combustível. O objetivo é diminuir a poluição no meio ambiente e estimular a agricultura familiar. E ainda, gastos de estrangeiros no país batem recorde. Os turistas internacionais deixaram quase 5 bilhões de dólares no Brasil de janeiro a agosto deste ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!